Então, qual é a sua motivação para casar? A minha motivação, se eu quero realmente ter um matrimônio cristão, a minha motivação deve ser formar uma família santa. A minha motivação não deve ser uma paixão forte que eu tenho por alguém. Nossa, sou muito apaixonado. A minha motivação não pode ser, vamos falar aqui bem claro, o sexo. A minha motivação deve ser formar uma família. O matrimônio cristão é para formar uma família. O que significa uma família? O marido, a mulher e filhos. E para que serve essa família? Qual o objetivo desta família? O objetivo é que o esposo ajude a esposa a se santificar. Que a esposa ajude o marido a se santificar. E ambos, juntos, cooperando juntos, deem filhos para Deus. Não deem filhos para o mundo ou filhos para sei lá o quê, mas filhos para Deus.